Crescimento do tráfego IP global. Aqui tem um detalhe que, aqui tem muitas, muitas, detalhes socioeconômicos a serem analisados. Então, se nós olharmos o globo como um todo, como eu falei, ele vai crescer quatro vezes, o Brasil vai crescer oito vezes até a frente da América Latina. Se você olha a América do Norte, a Europa e, até certo ponto, a Europa Oriental, eles estão numa trend de manutenção de um tráfego grande, mas dentro de uma média global. A Ásia Pacífico, ela cresce também ali um pouco acima deles, mas dentro de uma média global, agora com uma base de usuários muito grande. A maior surpresa desse ano foi a inversão entre a América Latina e o Oriente Médio, o mundo muçulmano e a África, como quem vai liderar, quem vai ter o crescimento maior globalmente com a região. E por que o Oriente Médio e a África ultrapassaram a América Latina? É um fator bem interessante. A Primavera Árabe. A mudança que nós estamos vendo nos países muçulmanos, a liberalização da comunicação, dos meios de comunicação, mais liberdade de expressão, está fazendo uma adoção massa de usuários, comparada a uma base muito pequena nesses países. Então, o maior crescimento esperado até 2016 em termos de tráfego global, de tráfego geral dentro da região, é o que nós esperamos para a região do Oriente Médio, o mundo muçulmano e a África. Na América Latina, nós ainda somos extremamente fortes, é um dos líderes em termos de crescimento. Dentro da América Latina, o Brasil é o país que está liderando isso, com oito vezes, um pouquinho acima da média. E, interessante, entre os três maiores países, os três maiores crescimentos por país, o Brasil é o segundo empatado com a África do Sul. O país que mais cresce hoje é a Índia, em primeiro lugar, seguido com aproximadamente 32% de crescimento acumulado anual, seguido do Brasil e África do Sul, que estão empatados em 29% de crescimento acumulado ao ano.